O governo chinês não ficou imune à vaga de protestos que tem varreto o país nos últimos 10 dias e anunciou aquele que pode ser o fim da política de Covid-0. Isto significa que várias das rigorosas medidas de prevenção vão ser atenuadas. A Comissão Nacional de Saúde declarou que os casos ligeiros podem passar a isolar-se no domicílio e não nos centros de quarentena, como até agora. A obrigação de testes regulares deixa de abranger o grande público para se centrar nas escolas, hospitais, lares de idosos e contextos específicos de risco. Os confinamentos vão deixar de se estender a bairros ou mesmo cidades para se concentrarem em perímetros reduzidos como edifícios. Muitos manifestantes pediam o afastamento do próprio presidente Xi Jinping. As previsões económicas atribuem este ano à China um dos piores desempenhos das últimas quatro décadas.